Olá alunos da capoeira educativa projeto abraço seu barro é um prazer estar aqui novamente com vocês bora capoeirar bora treinar um bocadinho é vamos aí ó no pó música já vamos dar uma alongadinha fazer os movimentos de capoeira porque capoeira não para opa vamos alonhar primeiro né pro braço aqui ó o outro braço contrário do homem muito bom dá uma agachada ficar de cópulas a cor colhado trabalhar um pouquinho ó flexibilidade aqui de parte interna e relaxa mais um pouquinho e relaxa nessa mesma posição que estende a perna e vamos bater na rola lateral relaxa bem o pé pode pôr uma mão atrás olha o cara do pé e pensa devagar cada um se omite olha eu to forçando olha relaxando relaxa e não é e subiu as duas mãos do torneio subiu e aí E aí muito bom nessa posição a matórica mire relaxa aqui, o outro do lado, beleza, aqui ó, as duas mãos no chão, só 10, normalmente a gente faz 20, né, nós vamos fazer rapidinho, vamos trabalhar, força de perna, força de abdão também, subiu, juntou as pernas, relaxa, ótimo, quadril, faz uma bolinha, de um lado, para o outro lado, só lateral, joelho também é importante dar uma aquecida nele, ok? Lateral do corpo, a outra, legal. No estilo da música, se tiver espacinha, agora fazer a ginga, troca a perna lá atrás, solta o seu braço, vai gingando. Levanta o braço na altura do ombro, ginguei, não ginga na cavela, porque ele é de soltar o corpo, ó, no ritmo, ginga molinha, ginga solta, a punha é como dança, é luta, mas também com o disfarce da dança, ginga, fazer um pouquinho de aú, só um pouquinho, ó, na ginga, que eu virei ao simples. O último, estou dentro do corpo, agora eu já estou mais preparada para fazer os golpes, fazer uma rodada, defesa e ataque, meia lua de frente, negativa, voltou, gingou, gingou, meia lua de frente, negativa, gingou, queixada, arrasta sem louço, tudo com a perna de trás das defesas, tá? martelo, massa pedra de sol, martelo, massa pedra de sol pro outro lado, Benção, chapéu de couro. Agora a gente vai fazer chapa negativa na perna da frente, dando um passo, parei, dei um passo, não precisa pular não, só o passo mesmo. As pernas sem novos, armada, as pernas sem novos dando um passo, dei um passo, fiz armada, as pernas sem novos dando um passo, chutam com o dinheiro, armada, e par o dinheiro, meia lua de compasso, não precisa de som, meio passo, fiz armada, as pernas, deixo. Então, vamos lá. Marcava o bandouro e o chapéu de couro. Pega a esquerda agora. Legal. Diluou. Um pouquinho nas bandeiras. Repara. Uma vez com a perna. Bandouro e a batida. Bandouro e a perna espantilhosa e pressionada. As duas pernas pressionadas. Bandouro e a perna espantilhosa e pressionada. Bandouro e a perna espantilhosa e pressionada. Bom, é isso, né? Fizemos o treino bem rapidinho, mas que dá pra suar. Coloca o vídeo de novo, repete, faz tudo de novo que você vai se aquecer. Vai ficar bom de capoeira. Bora treinar? Espero vocês em breve. Beijos. Tchau, tchau.